Vavá Música Isso é o DJ Vavá, o moleque te arregou Toca soca, é soca soca piranha A tropa do abatedouro, os cara te arregou A tropa do abatedouro, os cara te arregou Toca soca, é soca soca piranha Toca soca piranha Toca na minha muçeta, vai Toca na minha muçeta, vai Toca soca, toca soca, toca soca Toca soca piranha Toca soca piranha Toca soca, toca soca piranha Toca soca socadinha, na buceta das cocotas Toca soca socadinha, na buceta das cocotas Soca soca dinha, na buceta das novinha Soca dinha, abatedouro Soca soca dinha, na buceta das novinha Soca dinha, vai caralho Fando Abatedouro Fando Abatedouro Abatedouro Obrigado.